Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Madarenses e Porto Santenses, o que assistimos há pouco neste Parlamento é a queda e morte de um regime. A provocação com ausências perante um parlamentar e um eleito do povo por parte do Governo é inadmissível e é uma atitude que demonstra a cara deste regime. E nós, e o povo da Madeira e do Porto Santo, vai assistindo assim ao suicídio político do PSD e do seu Governo. Se já se suicidaram perante o país, porque já ninguém liga a este PSD, hoje suicidaram-se também perante o povo da Madeira e do Porto Santo. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Madarenses e Porto Santenses, a assinatura do Plano de Ajustamento foi um momento da verdade para a Madeira. Foi nesse dia, 27 de janeiro de 2012, que o mito caiu. Caiu o mito da boa governação. Caiu o mito de quem pagaria as dívidas da Madeira seria Lisboa. Foi nesse dia que a lógica que durante mais de três décadas foi ensaiada de que, perante as ameaças de Lisboa, Lisboa traria dinheiro para pagar as dívidas da região. Esse mito também caiu por terra. A propaganda que o PSD, ao longo dos anos, foi sementando na consciência das pessoas que defendiam a Madeira, que faziam barulho com Lisboa e Lisboa cedia, trazendo recursos financeiros para a região autónoma da Madeira, não passou de propaganda que veio no dia 27 de janeiro de 2012, aos olhos de todos, também caiu por terra. Foi no dia 27 de janeiro de 2012 que todos nós tomamos a consciência. Nesse momento singular, todos nós percebemos que quem paga os erros do governo da Madeira não é Lisboa, é o povo da Madeira e do Porto Santo. A realidade mudou e o PSD não percebeu que perdeu a região autónoma da Madeira nesse dia. Caros madeirenses e porto-santenses, eles não querem perceber o que o povo da Madeira e do Porto Santo lhes disse no passado dia 29 de setembro. Hoje, a oposição na Madeira tem sete câmaras municipais que representam 74% da população. O PSD hoje tem responsabilidades em quatro câmaras municipais que representam 26% do eleitorado. Os resultados das autárquicas a se repetirem numas eleições regionais, em que o PSD está de um lado e a oposição toda junta de outro, o PSD perderia as eleições. Teria uma copiosa derrota. Se pegarmos nos resultados das eleições autárquicas e aplicarmos o método onde o PSD teria neste Parlamento 16 deputados e a oposição toda junta 31 deputados na Assembleia Regional, o que formaria uma maioria absolutíssima. Os partidos da oposição nestas eleições não foram os vencedores das eleições. Foram um instrumento para o povo da Madeira e do Porto Santo fazer a mudança que sempre desejou. Mas, caros senhores deputados, as últimas eleições autárquicas não foram eleições regionais. E, portanto, não se pode comparar uma coisa com outra. Mas, os madeirenses sabem que, nas últimas eleições autárquicas, não estavam lá os responsáveis pela dívida e pela ocultação da dívida da Madeira. Os madeirenses sabem que, nessas eleições, estavam presidentes de Câmara, colaboradores, mas não eram os verdadeiros responsáveis pela situação e pelos sacrifícios que hoje vivem a Madeira e o Porto Santo. As próximas eleições regionais são diferentes das eleições autárquicas. Nessas eleições, o povo da Madeira e do Porto Santo irá confrontar os principais responsáveis pela atual situação da região. Hoje, já ninguém tem dúvidas que, quando os madeirenses forem chamados às urnas e olharem olhos nos olhos aqueles que são os responsáveis pela atual situação da Madeira, o povo da Madeira e do Porto Santo irá dar a este PSD uma copiosa derrota nessas eleições. O povo da Madeira quer a mudança na região autónoma da Madeira. O povo disse no dia 29 de setembro que agora quer mais mudança e o quadro opático quer estendê-lo a um quadro regional e a um governo de mudança para as regionais e para governar a região autónoma da Madeira. Só o PSD é que ainda não percebeu, por culpa própria, se inviabilizou na governação da região autónoma da Madeira. Mesmo antes de o povo o afirmar, já o governo do PSD e do PSPP tinha dito que este governo não tem condições para continuar. É por isso que é hoje Lisboa que gera as finanças da Madeira. É hoje Lisboa que paga aos credores. É hoje Lisboa que tem o livro de cheques e o dinheiro do povo da Madeira. É hoje Lisboa que paga diretamente aos funcionários públicos. O PSD tornou-se, por culpa própria, inviável na governação da Madeira. Nós vimos-lo na negociação do plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira. Vimos-lo na negociação da lei de finanças regionais, a pior lei de sempre e que com outra lei, mais benéfica para a Madeira, este governo tinha-se demitido. Mas também vimos a inviabilidade deste governo, do PSD, na região autónoma da Madeira, nos sucessivos orçamentos de Estado em que aprovaram e foram cúmplices. Ninguém, Sr. Presidente, ninguém negocia a sério e sem reservas mentais com quem escondeu dívida. Ocultou contas e hoje está a contas com a Justiça. Todos já percebemos que nenhum governo de Portugal, seja de esquerda ou de direita, está disponível para colocar dinheiro, seja na mão deste governo do PSD ou de qualquer governo do PSD no futuro e durante a próxima década. A mancha que deixaram no relacionamento com o país é uma mancha tão profunda que vai afastar o PSD da governação nos próximos anos e, em especial, na próxima década. Eu pergunto aos madeirenses, perante esta situação de autonomia bloqueada, de um governo que não tem credibilidade, de um governo que não é respeitado nem pelo governo da República nem pela Europa, se os madeirenses aguentariam ficar nesta situação de sacrifício por mais quatro anos, a partir de 2015 até 2020. Nós sabemos que ninguém aguenta mais esta situação e é por isso que os madeirenses querem hoje que se acabe com esta agonia e com este sofrimento. Os madeirenses pedem a este governo que se demita e que vá a eleições e que devolva o futuro à Madeira e ao Porto Santo. Caros madeirenses e porto-santenses, este é o terceiro orçamento que tem a marca do plano de ajustamento. Já atravessamos 2012 com muitos sacrifícios. 2013, e estamos no final de 2013, a situação agravou-se. Este orçamento para 2014 só traz muitas más notícias. E eu pergunto, quem é que quer estar a aguentar mais este governo até 2015? Se o orçamento de 2012 foi mau, 2013 pior, 2014 péssimo, eu pergunto que orçamento nos reserva este governo em 2015? Por trás de todos estes sacrifícios há uma verdade que o PSD e o seu governo não dizem aos madeirenses. O que nós estamos a fazer é um ajustamento. Ou seja, enquanto durar este programa, até 31 de dezembro de 2015, a única coisa que vamos fazer é viver com as nossas receitas. Ou seja, as receitas têm que ser iguais às despesas. Nós não podemos gastar mais do que aquilo que temos. Mas a verdade que estes senhores escondem é só uma. No dia 1 de janeiro de 2016, a dívida está toda para pagar esses 6.500 milhões de euros cá em cima do povo da Madeira e do Porto Santo. E eu pergunto qual é a legitimidade ou a credibilidade destes governantes para renegociar a nossa dívida. Não têm credibilidade nenhuma. O PSD inviabilizou-se de facto na governação da Madeira. E nós temos 1.500 milhões de euros para renegociar com o Estado. Temos 4.000 milhões de euros para renegociar com a banca em prazos que estão estipulados 10 e 15 anos. E temos centenas de milhões de euros ainda em dívida comercial com os empresários que precisa ser tornada em dívida financeira. E este governo não tem credibilidade para negociar isto. E nós sabemos que a Madeira precisa de fazer uma negociação desta dívida para que a partir de 2016 se possa estender esta dívida por 30, 40, 50 anos. Para que as receitas da Madeira não fiquem hipotocadas. E porque, se isso não for feito, metade do orçamento da região será para pagar a dívida. E nós temos, colocamos em perigo a nossa saúde, a nossa educação, manter os serviços públicos abertos e pagar à administração pública. Estes senhores que nos trouxeram a esta situação não têm a mínima condição de tirar a Madeira da situação em que nos colocaram. É por isso que nós temos esperança no futuro. E temos esperança no povo da Madeira. O povo da Madeira já vos rejeitou. Já vos disse que não quer contar convosco. Mas não por culpa do povo. Por culpa de vossas excelências, traíram o povo da Madeira, vendiram a autonomia e potocaram o nosso futuro com dívidas e nas nossas costas. É por isso que é necessário um governo forte e um governo de esperança para o futuro da Madeira. Os resultados da vossa política demonstram a força deste governo. São fracos, muito fracos, na situação que colocaram o povo da Madeira. É por isso que hoje nós temos que refletir em relação ao nosso futuro e ao futuro da região autónoma da Madeira. A Madeira precisa de outro governo. Porque nós olhamos para este orçamento e vemos a cópia dos orçamentos do passado. E este orçamento é, de facto, o orçamento que leva o PSD e o seu governo a olhar para a realidade. Uma realidade que eles atribuem a fora da região autónoma da Madeira. A Lisboa, a Europa. Mas eles não podem esquecer que o povo da Madeira sabe quem é e quem são os responsáveis pela dívida da região autónoma da Madeira. E não tenho dúvidas que o povo da Madeira saberá tomar o destino da Madeira nas suas mãos. Que o eleitorado vai chamar a si a responsabilidade de encontrar outros destinos e outro caminho para a região autónoma da Madeira. O povo da Madeira e do Porto Santo espera o momento em que lhe seja devolvido a palavra. Nesse dia, falará e fará a justiça.